Música Trabalhadores da empresa de segurança Marvin se reuniram na tarde do último dia 25 no anfiteatro da Câmara Municipal, junto com alguns vereadores do sindicato da categoria. Os vigilantes reclamam que receberam seus vencimentos pela metade, já que a Prefeitura não havia repassado montante para a empresa. Além dos salários serem pagos pela metade, os trabalhadores da Marvin reclamam de outros problemas, com o atraso de uma semana do pagamento e as férias de alguns trabalhadores. O problema é que isso já vem ocorrendo por muito tempo. Agora eles alegam que a crise está comendo todo mundo, mas a situação não tem mais como esperar, porque a culpa é Prefeitura e Marvin. Mas quem está pagando por tudo isso são os trabalhadores. Os trabalhadores, como a gente já falou agora, o sindicato está de porta aberta, disposição, vai colocar o pessoal em estado de greve, porque se não houver uma resposta até segunda-feira, que infelizmente tem esse feriado pelo meio, vai atrapalhar todos nós. Mas a intenção é chamar todos os trabalhadores para uma assembleia na segunda-feira e depois.